Onde vou agora? Eles têm dedos mágicos e a... Seu! Eu também estou. Que cabela tem? Às vezes o mundo espiritual é receptivo e outras vezes não. Por que está nos ajudando? Eu não sei como você não se lembra. Flagstaff? É. Há dois estados de distância. Onde? E aí, não vai brincar não? Sinto falta. Eu... Refere a... Exatamente o que você acha que eu vou fazer com ela. Pegar... Não sabe nada de mim. Fala grosso para um cara que é muito enganado. Você vai ficar muito ocupado. E a precauções? Falei que não está comigo. Palavra sim. Olha, já era. Localize o comprador, pode alcançar ele. Fiquei rica. E não me importo nem um pouco. Eu não me importo com o que acontece com... Você também. Motel Eri. Funcionou. Ele me achou. Você não veio com ele. Mas sei onde estão. Belinha, tem um fato curioso que você não sabe. Eu senti sua mão no meu bolso quando roubou o recibo do motel. Você não entende. Ah. Aqui do seu hotel, uma coisa que estava acima da porta, uma erva. Uma erva bem especial. Isso só serve para um... E hoje faz dez anos que... Você... Você fez um trato. Não fez, Bela? E ele já venceu. Então foi por isso que você roubou o coach, foi? Para tentar renovar o seu trato. Nossa arma pela sua alma. É. Mas eu... Apertado, né? Que horas são mesmo? Ah, 23 e 58. Quase meia noite. Dinho, eu preciso de ajuda. Não mereço mais ajuda. Se você tivesse procurado a gente para pedir ajuda antes, a gente pegaria o coach e salvaria você. Eu sei e você salvaria. Eu não sei do seu trato, Dinho. Eu não tenho do contrato. Ela também tem o meu. Ela disse que tem todos os tratos. O nome dela é Lilith. Não deveria, mas é verdade. Vejo você no inferno. Meia noite. Eu não tenho do contrato. Tchau, tchau.